Olá, eu sou Jéssica Nascimento, o assunto gestão está no ar, trazendo pessoas que apresentam ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Roraima. Hoje estamos ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM, sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, mas também tem reprise aos sábados, às 8 horas da manhã. Na TV Universitária, o programa é exibido às sextas e segundas, às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos conversar sobre a terceira jornada anual do programa de pós-graduação em saúde e biodiversidade, o PPGS Bio. Em nosso estúdio estão a professora do programa de pós-graduação em saúde e biodiversidade, Fabiana Nakashima, e a mestranda Lorena Alves Ruiz. Lorena, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Fabiana, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom, gente, para começar, então, vamos explicar o que é essa jornada, né? Qual o objetivo desse evento que está agora na terceira edição? Bom, o programa PPGS Bio, anualmente ele realiza as jornadas científicas com o intuito de criar um ambiente interdisciplinar para pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, para eles poderem interagir, discutir, e também a gente pretende apresentar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no nosso estado. Também, não só as pesquisas, mas também as pesquisas com caráter inovadores, trazendo pessoas de fora também, tentamos, para poder interagir e mostrar para a nossa comunidade o que a universidade está fazendo. Muito bom, e Lorena, o tema da edição desse ano é o uso da inteligência artificial na educação ambiental, na promoção da saúde e conservação da biodiversidade. Por que a escolha desse tema? Isso, e nós vamos falar também sobre o uso da inteligência artificial, né? Hoje em dia está sendo um tema muito usado porque a inteligência artificial está em tudo. Então, nós temos que trazer a inteligência artificial também para a parte da saúde, da conservação, da biodiversidade, por ser um tema muito em alta hoje em dia, que todos os profissionais, os que não sabem abordar, estão tendo o que saber abordar, né? A inteligência artificial, nós achamos bem pertinente um tema, né? Trazer um tema bem atualizado para todos. E é um tema que, como você falou, está bastante em alta agora, mas que também contribui muito profissionalmente, né? Ajuda nos processos. Exatamente. Hoje são tecnologias que teremos que aprender a usar para poder continuar. Porque o tempo que essas tecnologias vêm facilitando, né? Economizando o tempo para a gente desenvolver várias atividades é extraordinário. Então, eu acho que apresentar isso para os nossos alunos, para a nossa comunidade, vai ser muito importante, eu acho que também de interesse, porque como está em alta, como é de interesse, as pessoas querem saber como que funciona. E a gente vai apresentar um pouco da realidade atual do que nós temos. Por ser muito novo, nós também não temos tanta informação, questão de como citar, como referenciar, né? Então, tudo isso são discussões que a gente quer levantar. E o evento já está com inscrições abertas, né? Até 7 de setembro. Quem pode se inscrever? Isso. Esse evento, ele é aberto para todos. Então, todo mundo que quiser participar da jornada pode se inscrever no nosso site. O site é Eben3. Independente da graduação, da área. Independente da graduação e da área. Exato. Por ser um programa interdisciplinar, e a gente vai abordar desde saúde até ciências biológicas, e isso envolve uma ampla variedade de graduação. Então, a gente pode abrir aí para todos, até mesmo para conhecer um pouco da área. E aí, como que faz para se inscrever no evento? Onde busca mais informações sobre ele? Isso. Nós temos o site Eben3, que tem todas as informações da jornada. E na página do PPGS Bill também, lá nós temos o link, que direto pelo QR Code, a pessoa já consegue entrar aí direto para o site para realizar sua inscrição. E o site é? O site Eben3. Do PPGS Bill. Do PPGS Bill. É a página do PPGS Bill no Instagram. O frr.br barra ppgsbill. Exatamente. Também está divulgado no canal, no site oficial da universidade. O frr.br. Muito bom. Então, tem vários meios aí. Também, se não conseguir encontrar, vai lá no buscador e coloca a terceira jornada de saúde e biodiversidade que você encontra. Como nós colocamos o QR Code, é rápido, porque você já faz a leitura dele e já vai direto para a inscrição. E lá tem todas as informações também. E assim, o prazo para a submissão de trabalhos já encerrou, né? Mas, queria que vocês falassem um pouco sobre as áreas temáticas que estão sendo abordadas nessas apresentações de trabalho, de quem se inscreveu. Isso. Não, foi um sucesso. Realmente, nós tivemos mais de 70 submissões, né? Isso. E resumo, então, foi um volume alto. E as áreas temáticas vão ser Biologia dos Organismos e Ambiente, Educação e Informação em Biodiversidade, Educação e Informação em Saúde e Saúde e Sociedade. Então, realmente, é um tema bem amplo. Foram várias temáticas. Como é a escolha dessas áreas temáticas, Fabiana? E por que a escolha dessas, especificamente? Sim, essas áreas estão associadas com a temática da jornada, mas também com as principais frentes do nosso programa. Então, por isso, a gente cria estratégias, principalmente para abordar assuntos que a gente vem trabalhando também. E foi muito bom. Nós tivemos mais de 70 inscrições. Eu acho importante relatar que, além da publicação em anais de eventos, os nossos participantes terão a oportunidade de fazer a apresentação oral. Com isso, ele também já vai se acostumando a uma formação profissional mesmo, a formação acadêmica, pessoal e profissional. Já tentando preparar os nossos futuros mestres e outros acadêmicos para a rotina profissional. Isso é muito importante, porque muita gente tem essa dificuldade de explicar, de falar em público sobre o seu trabalho. E, durante as apresentações, teremos avaliadores para colaborar com a apresentação, a forma de apresentação dos apresentadores. Já vai ter uma certa formação ali, com orientações. Muito bom. Você falou que a jornada é uma ação do programa. E esses temas estão vinculados a áreas em comum ao programa. Explica para a gente sobre o programa, qual a área de concentração, as linhas de pesquisa. Sim. O programa foi criado em 2021. E temos uma área de concentração, que é saúde, meio ambiente e biodiversidade. E duas linhas de pesquisa. Biociência e ciências da saúde e sociedade. Dentro da nossa linha de pesquisa biociências, os projetos que temos abordam estudar a diversidade dos organismos vivos, desde estrutural, morfológico, bioquímico, molecular, prevalência, incidência, caracterização ambiental. E, na segunda linha, a gente tem projetos envolvendo epidemiologia, doenças infecciosas, doenças não infecciosas, doenças crônicas, não transmissíveis. A gente também tem projetos tentando voltar mais para a criação de políticas de saúde. E a gente envolve tanto saúde humana como animal. A gente também vem tentando trabalhar essa questão de saúde única. e criar projetos interdisciplinares que envolvam tanto a área 1 como a área 2. Realmente, como você falou no início do programa, é bem abrangente o mestrado. Então, dá para várias áreas mesmo participarem, se inscreverem nas próximas seletivas. Bom, o assunto é gestão. E a gente está nas redes sociais. Basta procurar UFRR Oficial. No X, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Ficar por dentro de tudo o que ocorre em nossa instituição. Também no site da UFRR, ufrr.br. Hoje, estamos conversando sobre a terceira jornada anual do programa de pós-graduação em saúde e biodiversidade da UFRR. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Universitária A Universidade Federal de Roraima Junto com você Voltamos com o assunto, a gestão, um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje, falando sobre a terceira jornada do programa de pós-graduação em saúde e biodiversidade, o PPGS-Bio. Nossas convidadas são a professora do programa, Fabiana Nakashima, e a mestranda do programa, Luana Alves Ruiz. Professora, como você falou, o programa é novo, foi criado em 2021, mas foi aplicado recentemente um questionário de autoavaliação do PPGS-Bio. Sim. Como foi esse processo? Qual a relevância de realizar esse tipo de autoavaliação? Isso. Todos os programas buscam melhorias, certo? Então, uma forma, uma estratégia que a gente tem é criar esses questionários para as pessoas que fazem parte, desde docentes, os mestrandos e os técnicos envolvidos, responderem esses questionários para a gente identificar os pontos fortes, os pontos fracos, para tentar criar estratégias de melhoria para o nosso próprio programa. A gente fez, por enquanto, são três eixos principais que a gente vai investigar. Primeiro foi sobre o programa, coordenação, questão da secretaria, estrutura física e tudo. Depois, nós vamos avaliar a qualidade da docente, das disciplinas, da área temática, da vinculação desses projetos com as nossas linhas, com a nossa área de pesquisa. E depois nós temos a outra dimensão, que seria o impacto do programa para a sociedade. Então, aí a gente vai também, pretende fazer uma consulta pública para ver como o nosso programa está sendo interpretado ou entendido pela população no geral. Principalmente que a gente desenvolveu alguns projetos de extensão, como essas jornadas. A gente tinha o projeto Você é Mais Saudável e outros professores também têm outros projetos de extensão para tentar atingir a comunidade, para assar informação para a comunidade. A gente quer ver agora como a comunidade recebeu essas nossas ações, se foram válidas. Porque todas as nossas ações, a gente tenta fazer uma consulta. O que a população quer da gente? O que ela espera? E muitas vezes a gente pensa em uma estratégia, mas aí não é eficaz. Às vezes não é efetiva. Exato. Então, a gente quer saber também. A nossa terceira dimensão vai ser avaliar a extensão, a inclusão nossa na sociedade. Muito importante. Voltando à jornada, Lorena, como está a programação? Quais as mesas redondas que já estão confirmadas? Os palestrantes? Sim. Então, a nossa jornada vai começar às 8 horas da manhã e vai terminar às 5h20. De quais dias? Será no dia 13, sexta-feira, dia 13 de setembro. Essa jornada vai acontecer lá no CCS mesmo, no auditório do CCS, que é o Centro de Saúde do Paricarana, né? A UFRR no campus Paricarana. E vamos ter dois intervalos, pausas para o café. E na parte da manhã, já no início, vai começar com o minicurso sobre a inteligência artificial, que é o nosso primeiro palestrante, que foi confirmado, né? Esse minicurso vai começar às 8h30, com o professor Dr. Marcos Espósito, que ele vai falar sobre a inteligência artificial, que é o nosso tema da jornada. Foi bacana a gente trazer esse assunto da inteligência artificial, porque nós, profissionais de todas as áreas, como lá é interdisciplinar, né? A gente está vendo muito sobre isso. Que, independente da área, hoje em dia, não é que a inteligência artificial, ela vai substituir algum profissional. Mas o profissional que souber realmente usar dessa ferramenta, ele vai destacar. Tanto no mercado de trabalho, tanto no mundo das pesquisas, né, Fabiana? Com certeza. Nós temos que ter o domínio dessa ferramenta. Então, a gente já vai abrir a nossa jornada com esse minicurso falando sobre a inteligência artificial. Quer complementar, Fabiana? Sim, com certeza. E também a oferta do minicurso, a gente pensou para poder ter uma maior interação com o público. E porque tem muitas dúvidas, os alunos de iniciação, principalmente de graduação, eles procuram já querendo entender como que vai funcionar. E muitas vezes, nós, professores, precisamos estar preparados. Então, um convite aqui para os docentes também da UFR e de outras universidades. Porque é um assunto novo e que precisamos entender para poder orientar os nossos alunos como utilizar da forma correta. Porque, como a Lorena falou, realmente não vai substituir. Porque eu já venho tentando, testando, eu já tenho até um TCC sobre avaliar três tipos de inteligência artificial. Para ver quais são os tipos de respostas que eles vão dar para o mesmo assunto, a mesma pergunta. Então, não adianta, vai ter que saber perguntar e a gente tem que ter capacidade de avaliar essa resposta. Então, não vai substituir, porque ainda a interpretação é humana. E quem quiser se inscrever para a minicurso, ainda pode? Ainda é possível se inscrever? Pode, pode sim. O único prazo que realmente encerrou foi para a submissão dos resumos. Agora, para se inscrever, para poder estar indo lá participar do minicurso, ver as outras mesas redondas que vamos ter ao longo do dia, as inscrições ainda estão abertas até dia 7. Dia 7 de setembro. E aí, quais são as outras mesas redondas que tem na programação? A primeira mesa redonda vai ser com o tema Como avaliar a qualidade ambiental? Que será ministrada pela palestrante e professora doutora Lucila Pacobaíba. Depois, nós vamos ter às 3 horas da tarde, a segunda mesa redonda, que vai ser o papel da mulher e reflexos na saúde mental, com a palestrante especialista Mônica Soares. E depois, às 4h20, a última mesa redonda, que vai ser sobre medicina tropical, com o professor palestrante doutor Roberto Carbonell. A gente escolheu a forma do evento, dessa vez, com mesa redonda, porque a gente percebeu na última jornada que cada profissional falando um pouco, porque nós teremos em cada mesa três profissionais, um moderador e profissionais da área. Então, nós vamos dar, por exemplo, nessa da medicina tropical, a gente vai dar uma visão geral do que são as doenças. Nós vamos falar, vai trazer profissionais que estão atendendo com essas doenças, o médico, o professor Carbonell. Vamos trazer professores da enfermagem que estuda a malária, que ele vai falar, o Jaime, o Jaime Lozada, que vai falar sobre malária de fronteira. E a professora Manuela, também, da enfermagem, que vai falar sobre as herboviroses. Então, nós vamos trabalhar dois temas diferentes, e o professor Carbonell vai falar sobre a aplicação disso na prática. E também, eu que sou a moderadora, eu vou falar da nossa tecnologia que a gente está aí desenvolvendo, umas ferramentas do telesaúde, para a gente atualizar os profissionais de saúde, através de ferramentas de telecomunicação. Muito bom. Lorena, você é mestranda do programa, né? Em qual linha de pesquisa? Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu projeto. Isso, então. Como esse programa, a Fabiana falou, ele abrange muitas áreas. Eu sou formada em educação física, eu sou personal trainer, e faço nutrição. Estão me formando ano que vem. E nesse programa, eu consegui juntar e realmente fazer uma pesquisa que agregue para mim, para a minha profissão e para a sociedade também. Igual a minha pesquisa, eu vou falar sobre os sintomas gastrointestinais das mulheres do extremo norte do Brasil. Então, eu vou conseguir analisar esse perfil das mulheres do extremo norte do Brasil e como que esses sintomas gastrointestinais interferem na qualidade de vida delas. Então, na minha pesquisa, eu vou conseguir tanto a minha parte profissional como o profissional de educação física, tanto a parte da nutrição, eu vou conseguir analisar por todos os lados. Tanto a parte da alimentação, tanto a parte da pessoa estar realmente fisicamente ativa e olhar esse perfil feminino, porque realmente é o grupo que maior sofre, sabe? Com isso, com esses sintomas gastrointestinais. Então, é um tema de muita relevância e que eu vou conseguir usar lá do programa PPGS Bill para realmente levar um benefício para a sociedade. Porque a gente, analisando todos esses dados, os sintomas gastrointestinais, a condição de qualidade de vida que essa mulher tem, a gente vai conseguir propor, fazer uma proposta de algo que possa melhorar para elas. Então, eu vou conseguir abranger as minhas duas áreas, tanto como educação física, tanto como nutricionista, futura nutricionista. Muito bom. São duas áreas muito importantes e que estão sendo bastante procuradas hoje em dia. Isso. Fabiana, o processo seletivo para ingresso no PPGS Bill desse ano já foi realizado, né? Mas eu queria que você falasse, vai, o nosso ouvinte está aqui, conhecendo um pouco mais sobre saúde e biodiversidade. Fala para a gente como ele faz para ter mais acesso, ao programa, quando normalmente sai esse edital, para ele já ir se preparando. Claro. Os nossos editais, eles ocorrem todo início de ano, em janeiro, e aprova logo em seguida, com o início das aulas sempre em abril. E o aluno interessado, ele pode ir acompanhando nossas publicações no site, o frr.br.ppgsbill, na abinha lá, chamada de editais. E lá sempre a gente posta tudo o que está acontecendo de publicações, até para participação de programas de extensão, porque o aluno não necessariamente pode entrar no nosso programa só como mestrando. Ele pode participar de ações de extensão que a gente desenvolve, pode ser aluno especial, a gente também abre um edital de aluno especial, ele pode se inscrever, participar das nossas disciplinas, para conhecer, também procurar um orientador, ver quais as linhas de pesquisa aprofundadas, quais são os projetos que a gente realiza, para depois pensar e escolher sabidamente o futuro, o que ele quer trabalhar. porque realmente, já uma autoavaliação, a gente percebe que o aluno, quando ele entra já sabendo, tendo interesse naquela determinada área, o rendimento dele é melhor, ele se empolga mais, ele investe mais, ele estuda mais. Então, isso está sendo um ponto forte para a gente, que a gente está analisando. Então, é interessante o aluno entrar para conhecer e depois, se gostar, ele pode continuar, porque depois entra, aí, às vezes, não se identifica, e aí pode se tornar uma coisa mais difícil. Mas, a gente tenta criar um ambiente mais favorável, mas é interessante participar. Teve o projeto de Você é Mais Saudável, a gente teve participantes externos, que fizeram parte dos nossos grupos de atividade física, a gente teve aí também de dieta para tentar emagrecer. Foi bem legal. Muito bom. E a comunidade participando junto nesses projetos de extensão. Bom, Lorena, relembra para a gente quem quiser se inscrever, onde busca informação, o período de inscrição vai até 7 de setembro, mas fala sobre o site, a taxa de inscrição, o que tem para poder se inscrever. Isso, então, as inscrições ainda estão abertas até o dia 7 de setembro, podem se inscrever pelo site EVEN3, tem todas as informações, tanto na página e no site oficial da UFRR, tanto na página do PPGS Bill e no site do PPGS Bill também. Lá no Instagram, eu falo Instagram porque sempre é mais prático, o pessoal já tem o QR Code, então, a pessoa já consegue se inscrever na hora pelo QR Code. O valor da inscrição está R$ 15,00, para os estudantes e R$ 30,00 para quem já for estudante de mestrado ou profissional já na área. Então, são esses dois valores de inscrição. Bom, hoje no assunto à gestão, nós conversamos com a professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Biodiversidade, Fabiana Nakashima, e a mestranda do PPGS Bill, Lorena Alves Ruiz, esse que é um programa da Universidade Federal de Roraima. Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto à gestão. Obrigada a vocês pelo convite. Lorena, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer mais informações sobre essa terceira jornada. Muito obrigada, eu que agradeço por poder passar para vocês sobre a nossa jornada. Obrigada, gente, espero que você também tenha gostado. O assunto à gestão fica por aqui e até a nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho